O governador José Ivo Sartori recebeu na tarde desta segunda-feira no Palácio Piratini lideranças das 30 coordenadorias regionais de educação do Estado. Nós procuramos sempre ser muito abertos e muito francos e muito verdadeiros. E a transparência deve ser a melhor atitude que a gente tem que ter na vida pública. O Cairoli e eu sempre dissemos para os nossos colegas de governo que a primeira coisa que a gente tem que ter é melhor fazer as coisas direito do que fazer errado. Ou, às vezes, é melhor não fazer para não fazer errado. Porque isso compromete a idoneidade, compromete a responsabilidade e compromete a certeza daquilo que temos que fazer. O secretário de Educação, Ronald Krummenauer, destacou que o canal de diálogo entre o governo e as escolas se mantém aberto e reafirmou que o compromisso do governo é com a educação. A educação precisa estar acima disso tudo. E esse recado dado hoje pelo governador, aos mais diferentes representantes de coordenadorias do nosso Estado, das 30 coordenadorias, é muito importante para levarem esse recado aos seus diretores, nas suas escolas, mas principalmente para nós termos uma normalidade na nossa educação e voltarmos a ser o Estado onde apresenta os melhores números da educação do Brasil. Pela manhã, os representantes das coordenadorias participaram de uma reunião com o núcleo de secretários da coordenação de governo, onde foram apresentadas as medidas que estão sendo tomadas para o equilíbrio financeiro e fiscal do Rio Grande do Sul.